E finalmente eu me rendi ao Poco X3, pessoal, um telefone intermediário com característica de celular flagship. Então hoje eu vou trazer um unboxing para vocês e um top 5 dicas iniciais de configurações para você deixar ele com a sua cara, hein? Se liga aí! Fala aí, pessoal! Eu sou o Davi Alerte, então nós temos aqui a nossa caixa do Poco X3 na versão NFC. A caixa é bem simples, galera, não tem muito mistério não, tá? Aqui embaixo temos informações do e-mail do aparelho, mais outras informações também aqui, ó, Poco X3. Para você abrir, é normal, só você puxar aqui em cima e de cara nós temos o Gift Box da Poco, né, que nós temos aqui. Olha só, nesse Gift Box. A chavinha para você colocar o chip, manual e manual de seguro do telefone. Além disso, a capinha, né, a capinha transparente que já vem aqui, ó, molinha. A capinha e molinha para você proteger o seu telefone contra a queda ou algum impacto, tá? Vamos lá, deixar aqui. Depois disso, pessoal, temos ele, o Poco X3 NFC. Olha só, galera, já vendi esse plastiquinho aqui com algumas informações que eu já falo para vocês. Além disso, nós temos o cabo para você carregar. Bom, ele tem aqui dentro, pessoal, diferenciado, tá? Tem uma luzinha, uma corzinha aqui diferente. Olha só, lembra muito da Realme, tá? Tanto aqui quanto aqui, uma corzinha bem diferenciada. Além disso, o carregador super rápido de 27 watts. Galera, o carregador de 27 watts, tá aqui, ó, já vem na caixa. É um carregador gigantão, olha só. Bem top. Bora colocar aqui e verificar as características do dispositivo. Olha ele aqui, galera. Poco X3 NFC. Telefone top, hein? Top demais. Ah, eu esqueci de mostrar para vocês aqui, ó. Então, temos informações, né? Essa minha versão é de 6 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, uma versão global. Olha só, vem tudo aqui, ó. Pronto, pessoal, fica aqui, Poco X3 para você fazer parte do nosso cenário. Então, aqui nós temos, pessoal, processador Snapdragon 732G. Esse G quer dizer que ele é voltado para games, tá? Além disso, nós temos um display de 120 Hz com taxa de atualização, 6.67 polegadas, Full HD+, e o que o notch, o notch aqui, né, o punch hole, a câmera no formato punch hole. Além disso, câmera principal de 64 megapixels com inteligência artificial e selfie de 20 megapixels. Ele vem com bateria de 5.160 mAh e suporta carregamento rápido de até 33 watts, pessoal. Olha só, aqui nós temos informações na traseira. Olha essa câmera, galera. É bem diferentona, mas chama bastante atenção. Para lá, deixa eu abrir aqui. Puxa aqui, ó. Se liga aí nesse som, pessoal. Pronto. Tirado aqui. Bora tirar aqui o selinho também. Se liga aí, galera. Tirar esse selinho aqui. Super top. Olha essa traseira, galera. Que coisa mais linda. Olha o efeito de cor aqui. Muito legal. Marca pouco. Aqui nós temos as câmeras. Se liga nisso. Muito sensacional. Tá? Essa traseira aqui, pessoal, pode parecer vidro, né? Aparece vidro, mas não é não, tá? É um policarbonato, né? É um plástico. As laterais são em alumínio. Sensor infravermelho aqui na parte superior, para você controlar algum dispositivo, né? Só microfone. Isso aqui é um alto-falante, galera. Ele tem alto-falante estéreo. Tanto em cima, quanto embaixo. E isso é sensacional, tá? Entrada para fone de ouvido. Temos também aqui a entrada para o carregamento rápido, né? USB tipo C. E lá na lateral aqui, o desbloqueio por biometria, né? Você pegou aqui, ó. Pô, vamos ligar ele. Apertou aqui. Já vai aparecer a marca pouco, né? Olha só que top, pessoal. Muito legal. Vou esperar ele ligar. Vou trazer aqui agora um top 5 dicas para você deixar o telefone redondinho com a sua cara, hein? Então bora. Bom, galera. Telefone configurado. O que é que a gente vai fazer logo de cara, pessoal? Olha só. Eu não gosto de navegação por gesto. Também você vê aqui que ele não veio ativado com a nova central de controle, tá? Ele não veio ativado. O que é que a gente vai fazer? Bora ativar. Vamos lá. Vamos ativar logo aqui. Vamos desativar logo isso aqui que eu não gosto, tá? Entra aqui em configurações. Entra aqui para a tela. Olha só. Tela. Vai lá para baixo e bota aqui tela infinita. Depois da tela infinita, você muda aqui para navegação por gestos. Beleza. Feita a nossa primeira dica, bora para a segunda agora, galera. A segunda dica que eu trago para vocês é ainda na tela. Você vê aqui que ele não veio com a nova central de controle. O que é que a gente faz? Bora ativar. Vem para configurações. Depois disso, vamos para a tela novamente. Vai lá para baixo. Aqui, ó. Centro de controle e área de notificações. Vamos lá. Desce aqui. Usar o novo centro de controle. Será que já ativou? Bora lá. Puxa para cá. Pronto. Galera, está aqui. Muito legal. Funciona tudo. Dados móveis. Bluetooth. Está aqui, ó. Várias coisas, né, pessoal? Pronto. Duas dicas tops já iniciaram. Então, temos mais três dicas para a gente finalizar o nosso vídeo com chave de ouro. Então, temos aqui o que a gente pode fazer mais. Davi, tem como... Como foi que você conseguiu aumentar esse ícone aqui, ó? Você botou o ícone gigante. Como é que você faz? Muito simples. Vem aqui para configurações. Depois disso, pessoal, tela inicial. Você vem aqui para personalizar layout. Essa opção aqui, tá? O de vocês vai estar em 5 por 4, mas eu não gosto. E os ícones vão estar mais ou menos assim, né? Olha para mim. Vai estar mais ou menos assim. Vai estar mais ou menos desse jeito, né? Eu não gosto. Eu gosto de ícone grande. Eu volto para cá. Venho aqui novamente. E vou aumentar o meu layout. Eu gosto de layout 4 por 5. E os ícones enormes. Galera, eu gosto de ícone grande. Está aqui. Pronto. Top. Três dicas super rápidas. Faltam duas. Agora para a gente terminar o nosso vídeo. Eu vou fazer uma coisa, pessoal. O que é que vocês acham de eu trazer a parte 2 desse vídeo? Se você quer a parte 2 para configurar o seu Poco X3 NFC, vai nos comentários e me fala. Quero a parte 2. Faz isso que eu trago na hora. Depois disso, temos aqui... Davi, por que esse layout do Poco X3 é desse jeito aqui? Onde é que está a câmera? Onde é que estão as coisas? Galera, essa daqui é a Poco Launch. A Poco Launch é diferente da MIUI Alpha Launch. Então temos aí... Os ícones são diferentes. Algumas coisas... Se você não está acostumado ou se você está vindo de Samsung e quer pegar já esse visual da Poco Launch, tudo bem. Mas se você vende algum Xiaomi intermediário de entrada e quer mudar para voltar para ficar parecido com a Xiaomi, é muito simples. Olha só. A gente vai agora mudar todos esses ícones aqui porque eu, na minha humilde opinião... Galera, eu não gostei desses ícones. Não vou me acostumar e eu vou mudar para os ícones da MIUI Alpha. Como é que você faz isso? Belisca a sua tela desse jeitinho aqui. Vem aqui para fundo. Depois disso, pessoal, vem para a loja de temas. E o que é que você vai fazer agora? Você vai pesquisar os ícones da MIUI 12. Você vem aqui, olha só. Bota aqui... Eert. Eert. Vai aparecer na tela para vocês, tá, galera? Eert OS V11. Pronto. Você vai pesquisar aqui. Vai ser ou o primeiro ou o segundo. Pessoal, um dos dois. Um vai ser grátis e o outro vai ter um anúncio para você assistir. Então, está aqui. Depois que você fez isso, não aplica logo de cara, pessoal. Não aplica, tá? O que você vai fazer? Você volta lá para a sua área. Vem aqui para configurações. E aí você vem aqui para ícones. Seleciona o ícones. Vem para Eert OS V11. Vem aqui em aplicar. Feito isso, pronto. Galera, você agora já está com os ícones da MIUI 12. E não com os ícones da MIUI Alpha Launch. Olha só. A próxima dica, para a gente finalizar super rápido, é para quem não curtiu esse papel de parede aqui. Davi, eu não curti... Cadê aquele papel de parede de Marte? Pessoal, bora lá. Belisca a sua tela novamente. Vem aqui para fundo. Volta aqui. Vem aqui para o seu bonequinho. Olha só. Não tem um bonequinho aqui? Seleciona um bonequinho. Vem aqui para planos de fundo. E você vai escolher aqui, galera. Olha só. Tem vários, né? E aqui você vai selecionar o planeta Marte. Você vai aqui. Para pré-visualizar, você toca. Vai ficar desse jeito. Vem aqui. Aplica. Aplicar em ambos. E olha só. Voa lá. Está aqui, pessoal. O seu Poco X3 configurado. Olha só. Está aqui, galera. Configurado. Super top. Já com a central de controles funcionando. Desliga aqui a lanterna. Com os novos ícones. Além disso, você também conseguiu aumentar os ícones do sistema. E agora, navegar por gestos. Então, está aqui. Unboxing do Poco X3 NFC. E um top 5 dicas iniciais para você configurar o seu telefone. E deixar ele já redondinho. Pronto para você utilizar. Se liga. Se você quiser a parte 2, não esquece. Vai nos comentários e fala. Davi, manda a parte 2. Que eu quero ver. Eu quero configurar o meu Poco X3 NFC. Eu vou ficando por aqui. E você, fica tech. Fica alerta. Falou, galera.